trazer esses grandes benefícios aos nossos servidores municipais, principalmente relacionados à educação. Nós sempre trabalhamos, eu, quando fui secretário de gestão de pessoas, em 2013, na gestão do então saudoso prefeito Paulo Garcia, eu já busquei a ter conhecimento sobre os servidores públicos e hoje, estando representante dessa gestão, eu assim o faço com muita alegria, com muita gratidão aos servidores por tudo que tem feito, pelos trabalhos na nossa cidade de Goiânia, essa ajuda de custo para os nossos professores. Os professores lembrando que a nossa educação, ela em 2021, no IDEB, saiu da nona posição para a quarta posição. E isso em meio às dificuldades com a Covid, mesmo assim os nossos professores, eles conseguiram ampliar esse espaço para que nós pudermos estar na quarta posição da nossa capitais brasileira. E agora com essa ajuda de custo, que estará indo para a Câmara, o projeto. Os valores, já tem aproximadamente, quais seriam os valores? Olha, seria em média de R$ 2.200 para os servidores administrativos, também seria em média R$ 3.200 para os professores de 30 horas e também R$ 6.400 para os professores de 60 horas, ou seja, isso equivale até a mais do que o salário dos professores desses servidores da nossa Secretaria Municipal de Educação. O Caixa da Prefeitura, a despesa da educação, suporta essa despesa? Sim, suporta. Nós já fizemos todo o nosso impacto e isso fazemos com muita responsabilidade para que nós não venhamos ultrapassar o limite da Folha Provincial nem da Prefeitura e nem os cuidados com o fundo, no caso, da educação.